Fala aí maninhas e maninhas, beleza? Algo aqui, esperando pra vocês mais um vídeo. E bom pessoal, dessa vez eu trago aqui pro canal um top 5 mapas de parkour aí no Minecraft. Eu tentei separar aqui 5 mapas novos aí de parkour pra vocês estarem conhecendo e se divertindo. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, esse aqui é um modelo diferente, né? Eu não tô aparecendo no vídeo. E antes de começar o vídeo, pessoal, eu peço vocês deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal se não é inscrito e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E esse canal aqui é muito focado em mods, então todo dia sai vídeo novo aí mostrando os novos mods que estão sendo adicionados no Minecraft. Então se você tem esse tipo de interesse, dá uma checada no canal, com certeza você não vai se arrepender. Bom gente, o primeiro mapa que eu quero mostrar pra vocês é esse parkour time map, que ele é da versão 1.16.1 do Minecraft apenas. E pessoal, ele é um mapa fácil aí de parkour, com 13 níveis apenas e uma breve história, né? O mapa ele possui uma história por trás dele. Ele também possui a verificação, né? Spawn Point e tal, tudo automático, você não precisa se preocupar. E ele tem também uns ambientes diferenciados, como cavernas, nether, o fim e muito mais. Além disso, pessoal, você vai encontrar aqui nesse mapa aí uns saltos de velocidade, blocos que desaparecem, tem que ser rápido. saltos regulares aí, muitos outros desafios. E eu vou deixar aí pessoal um trechinho aí de eu jogando, né? Vocês já estão vendo, mas eu vou deixar um pouquinho mais aí, vou estender um pouquinho mais. Pra vocês verem um pouquinho mais do mapa. E pessoal, o link de download desse e de todos os mapas vão estar no comentário fixado, tá no primeiro comentário. É só vocês descerem um pouquinho mais aí, darem uma olhadinha aí, vocês podem estar baixando. O segundo mapa aqui pessoal, é o Colossal Clean Map, que é da versão 1.15.2 do Minecraft. E nada mais é pessoal do que um parkour aí, pelo oceano, e você entra dentro de literalmente um polvo, por assim dizer, colossal. Gigantesco assim mesmo, vocês estão vendo aí eu jogando. E primeiramente vocês saiam de um barco e vão até esse polvo, que aparentemente vai te comer, né? Aí você tem que entrar dentro dele e fazer uns parkour muito legais lá dentro. Eu particularmente achei ele bem legal esse dela, é bem simples. Não é muito grande o parkour, tá? O mapa do parkour. Vocês terminam rapidinho, em 5 minutinhos. Só que é bem diferente e realmente pessoal, é uma grande aventura aí, dentro de um polvo colossal. Pessoal, o próximo mapa aqui de parkour é o Jungle Boom, que é da versão 1.15.2 e também pode ser jogado na 1.16.1 do Minecraft. O mapa como vocês estão vendo pessoal, ele é bem bonito, ele é bem diferenciado assim, os cenários mudam bastante. E gente, como vocês estão vendo aí, pode ser um pouco complicado vocês conseguirem fazer esse parkour. Na real vai ser bem complicado no comecinho vocês conseguirem fazer o parkour, mas... Caso fique muito difícil, você pode estar usando aí o seu arco, o seu Jungle Boom, pra simplesmente tacar árvores nos blocos, pra eles poderem te ajudar a passar mais fácil do parkour. E em algumas situações aí, você também vai ter que usar bastante a cabeça e esse arco, pra você conseguir passar de fase, porque você vai ter que ligar uma árvore na outra, que você vai plantando com o arco. Eu achei a ideia super divertida, super desafiadora assim, super diferente. Realmente esse mapa aqui, ele é bem divertido, e é um dos mais divertidos do vídeo. Comenta aí o que vocês acham desse mapa, eu simplesmente achei uma grande de uma aventura. E aí E aí E aí E aí E aí O próximo mapa aqui pessoal é o Passing Stage Map Que ele é da versão 1.15.2 apenas do Minecraft E pessoal esse mapa ele é bem diferente dos outros né Tanto do que tá aqui no vídeo como porque ele exige uma coisa né Você precisa se passar de um nível pra chegar ao próximo estágio Ou seja, você tem que passar do nível 1 Que é uma parte só como vocês estão vendo agora Fizando a Plasma de Plate pra chegar no nível 2 As etapas pessoal elas são bem curtas e bem simples né Algumas desafiadoras como o final aí que eu não consegui mais passar que vocês vão ver E vocês possam aí completar o parkour em cerca de uns 20 minutos Mas caso você seja bom tá Se você não for bom que nem eu por exemplo que eu sou horrível Vocês vão passar aí duas horas pra atingir essa meta E também pessoal uma coisa legal é que existem dois modos né Que o normal que eu joguei Que existem 25 estágios E você pode fazer esse mod aí mais fácil E o segundo pessoal é o modo caos Que basicamente é mais difícil que o normal Que existe bem mais habilidades tá pessoal E uma coisa importante pessoal Jogue apenas na versão 1.15 tá Não jogue em uma versão abaixo ou na 1.16 Porque pode dar algum problema, algum conflito tá É realmente bem importante vocês saberem Que eu achei mais legal É o terceiro mapa que eu achei mais legal Esse vídeo Vamos aqui pra pessoal O mapa que eu acho mais legal Que eu achei mais legal mesmo Que é o Dimension Parkour Map Que é esse que vocês estão vendo agora Que é da versão 1.15.2 do Minecraft Que pessoal esse mapa aí ele leva você A literalmente uma incrível jornada Nas três dimensões do Minecraft né O Anormal, o Nether e o Z Você pode completar aí o desafio pessoal E até mesmo derrotar o Ender Dragon No final do parkour Gente esse mapa aqui ele é muito bom mesmo Pra você jogar com os amigos tá Eu realmente amei esse mapa Foi o mais legal que eu já vi até agora De parkour Porque ele muda muito o cenário Ele muda muita coisa As possibilidades aí são muitas De você conseguir passar Realmente foi o que eu mais gostei mesmo E ele não é difícil tá Ele não é tão complicado assim Como outros aí Ele é bem simples aí Mesmo pra você que é bem ruimzinho Que nem eu Vocês vão conseguir passar aí tranquilamente E realmente pessoal Esse aí foi o melhor mapa Que eu achei Que eu gostei pra caramba E eu quis trazer aqui pra vocês E eu quis trazer aqui E eu quis trazer aqui Gente o vídeo ele vai ficando por aqui Muito obrigado mesmo A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar o like E comentar também Qual foi o mapa aí Que você mais gostou Desse vídeo E comentei também pessoal Ideias de vídeos pra mim trazer Que vocês querem ver Além de mods aí no Minecraft Podem comentar Que eu vou estar lendo Respondendo todo mundo tá E com certeza eu vou estar preparando Um vídeo aí pro assunto Que você quer sobre Minecraft Então é isso pessoal Muito obrigado a todo mundo que assistiu E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou e Tchau 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 Tchau